Música Olha só, você que ama plantas já foi visitar biovegetais? Eles estão com muitas opções de mudas em geral, adubos e fertilizantes. Eles também trabalham com materiais de jardinagem, irrigação e bombas. O número para contato da Biovegetais é o 819-8125-8282. Biovegetais, o melhor da terra! Olá, hoje é sexta-feira, dia 29 de abril. Vamos juntos acompanhar as principais notícias. Uma pessoa foi flagrado correndo atrás de uma outra pessoa com uma faca na mão no Gama, no Distrito Federal. O fato ocorreu na última quinta-feira, dia 28. As imagens de câmeras de segurança mostram um homem de shorts e camiseta roubando uma mulher que acaba de estacionar o carro por volta das 6h40. A Polícia Civil do Distrito Federal ainda não identificou. Olha só, Ciro Gomes dá soco em bolsonarista e ofende a mãe do outro. O pré-candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes, agrediu um apoiador do presidente Jair Bolsonaro nesta última quinta-feira, durante uma passagem pela 27ª edição do Agri Show em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. O Ciro foi recebido com xingamentos e gritos de apoiadores de Bolsonaro na chegada ao evento. E olha só, um jovem reage a assalto e infelizmente é morto de frente para a namorada. Às 10h36, o criminoso, de moto, já viu Renan e a namorada vindo pela rua Freifarto. Segundos depois, ele volta e surpreende o casal, que corre. Renan levanta as mãos e eles tentam correr de novo, quando o bandido dispara para o alto. Ele aponta a arma para o jovem, que a joelha e diz, eu não tenho nada. O homem parece agredir Renan. Quando o criminoso vai roubar a namorada, Renan tira a mochila e reage. São quatro disparos. A jovem se desespera e o bandido ainda leva o celular dela. Ele foge e ela pede por socorro. Dá pra ver que o assassino, de moto, volta pela rua que fugiu porque deu de cara com uma viatura da polícia. Tá aí mais um crime que foi registrado por câmeras de segurança, um crime bárbaro, né? Que levou à morte desse jovem de apenas 20 anos, né? O Renan. Infelizmente, ele reagiu ao assalto e não resistiu e veio a óbito. Isso serve como exemplo também pra gente não reagir a assaltos. E essas foram as últimas notícias. Podemos retornar a qualquer momento para outras informações. Paldário Online, se é notícia, você vê aqui.